Nós estamos deixando de atribuir às Forças Armadas a possibilidade de serem utilizadas em operações de garantia da lei da ordem, a chamada GLO. Essas operações, GLO, elas foram mais de 100 operações desde 1992 até 2022. São 30 anos em que muitas vezes as Forças Armadas foram utilizadas em ações de repressão interna à criminalidade, houve casos também de repressão a movimentos grevistas, como foi lá em Volta Redonda, e a gente observou que as Forças Armadas, elas não foram treinadas, elas não foram constituídas para enfrentar um inimigo interno. Elas estão preparadas exatamente para atuar na defesa territorial do país, na defesa da soberania nacional. Então, não faz mais sentido você ter a utilização das Forças Armadas para a garantia da lei da ordem interna, que também é uma questão que os golpistas utilizavam muito. Aliás, todo mundo já se lembra, no dia 8 de janeiro, se tentou convencer o presidente Lula a convocar uma GLO para colocar ordem na Praça dos Três Poderes. O presidente Lula... O presidente Lula... O presidente Lula...